Agora vamos de música, quem vai cantar pra vocês agora veio lá do Paraná Nossa senhora canta demais, com vocês, Kyria Quem diria que tão cedo fosse terminar a nossa história Eu fui boba, acreditei, me iludi, só me ferrei, até pra minha família te apresentei Foi quando eu descobri que tinha outro alguém, aí que arruinou o meu coração O tempo revelou que você nunca me amou e só brincou e me usou Eu sempre me entreguei e pouco a pouco despertei Adeus meu ex, perdeu de vez Foi quando eu descobri que tinha outro alguém, aí que arruinou o meu coração O tempo revelou que você nunca me amou e só brincou e me usou Eu sempre me entreguei e pouco a pouco despertei Adeus meu ex, perdeu de vez Foi quando eu descobri que tinha outro alguém, aí que arruinou o meu coração O tempo revelou que você nunca me amou e só brincou e me usou Eu sempre me entreguei e pouco a pouco despertei Adeus meu ex, perdeu de vez Aquela que o dia te amou Você jamais me mereceu Aquela que o dia te amou Kyrian, Kyrian, parabéns menina Que festa é essa Ô meu amigo Ricardo, muito prazer Que bom, valeu a pena esperar você Muito obrigada Quantos quilômetros você rodou mais ou menos? Uns 600, 700 por aí Valeu a pena, valeu a pena Kyrian, quanto tempo de carreira minha amiga? Bom, eu já tenho 20 e poucos anos de carreira já E 4 anos de carreira solo Kyrian, né? Como Kyrian E você é lá de Apucarana mesmo? Sou de Apucarana, gente Lá do Paranazão Já conhecia essa região nossa? Conhecia sim, conhecia Já, sim Já cantei, já sou uma menina que já E essa música que você fez? Adeus meu ex, que é do meu amigo William Salles, compositor Bom, eu tava prestando atenção nessa letra Não tem nada a ver Você nunca passou um caso desse, não, né? Opa, vários Adeus os ex, tudo Bora, mano Se eu te perguntar ali Como a gente tá abordando a superação Então tem o lado Sim, claro Dos relacionamentos também que precisa, né? É, se ele não te quer, supera Bora Toca o barco, né? É isso aí Cara, obrigado pela tua presença Você vai ficar com a gente aqui Vai bater um papo também Com todos nós O que você quiser perguntar pro Will Pra qualquer um aqui Fique à vontade, tá bom? Sim, tamo junto e colado, gente Muito obrigada Guilherme Guilherme Tchau, tchau Tchau, tchau